Eu queria, eu queria cantar uma música de um poeta do nosso estado de Pernambuco Não tem muito tempo que eu lancei essa música não Eu não sei se vocês conhecem ela O poeta é de São José do Egito E o nome dele é Marquinhos da Serrinha E ele escreveu uma música e ele canta assim ó Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marquinhos da Serrinha, essa é pra você meu irmão Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra levar mais luz Cuidado que o orgulho gera a indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A sua linda não existe fora do meu quarto A dor de ser humada não quer ver ninguém Me faz entre tudo pra tirar meu sono Sem sono eu só consigo me levar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é jornal, isso é jornal, isso é verdade Eu não quero ter uma coisa no meu coração E o esquecimento quanto ventania Tentar bater na porta do seu coração Esperar mais um pouco pela camarinha Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido, assim que fiz a lua pro beijão do mar Eu vi a voz de um ronso falar no ouvido, que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Lembra que você é minha paixão Eu não quero ser outra pessoa no meu coração Qual o Brasil tá interpretando pra todo mundo que é surdo e morro de casa? Isso é, João João Quem tiver com o celular, assina a laterna, por favor Quem já tiver aprendido essa música, eu queria mandar e fazer Já que o meu poeta Marquinhos da Serrinha não pode estar aqui Eu queria fazer essa homenagem pra ele Ele é um cara muito simples Ele quase ficou todo sem jeito quando eu disse que queria cantar essa música Ele é um cara assim como eu Eu sei que ele vai merecer esse presente de todos vocês Quando ele estiver em casa Lembra que você Eu não quero ter outra pessoa Lembra que você é minha Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Faz barulho pro Marquinhos da Serrinha Você não quer perder